Estou mostrando aqui para vocês, o local está totalmente reformado, certo? Pelo que aconteceu, certo? Naquele tempo que eu fiz a filmagem, ok? Como vocês podem ver aí, o local totalmente restaurado, certo? Aonde, naquele tempo, eu acabei passando aqui um contato sobre algo que existia no local. E hoje, está dessa forma, totalmente restaurado em um lugar novo, ok? Aonde, naquele tempo, eu acabei passando aqui. Aonde, naquele tempo, eu acabei passando aqui. Vou mostrar o primeiro ao lado para vocês, pessoal. Tá? É isso aí, pessoal. Estou entrando, estou fazendo a filmagem aqui, certo? Vou mostrar o primeiro ao lado aqui, certo? Eu vou estar entrando aqui, tá? Eu peço licença aqui do local, certo? Pessoal, pessoal, o local inteiro queimou, tá? Estou desvendando aqui, eu vim fazer investigação aqui. Nossa, olha isso, pessoal. Olha isso, pessoal. Opa, 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 opa. Cara do céu. Estou vindo direto aqui, pessoal. Porque essa porta aqui acabou de abrir, certo? Essa porta aqui acabou de abrir, certo? O local queimou inteiro, tá? Cara, olha isso. Olha isso. Olha. Isto aí, eu tenho a permissão de estar gravando aqui, correto? Tem uma chave do proprietário, tá? Então é por isso que eu não pude vir gravar muito tarde aqui, porque eu preciso devolver essa chave para ele. Certo? E é por isso que vocês escutam aí vozes de pessoas, tá? Vozes de pessoas. Casas vizinhas aí, infelizmente tem uma mulher brigando aí. Que triste isso aí, viu? Mas é isso, pessoal. O local que queimou inteirinho, tá? E eu acredito que existe alguma coisa forte aqui nesse lugar. Que pode estar causando isso. Que possa ter causado isso. Alguma coisa que possa ter... Opa, opa, opa. Alguma coisa aqui na minha perna, pessoal. Cara, eu tive um sentimento aqui na minha perna agora, tá? Até a mesa rachou. Olha isso. Tá? Então, alguma coisa pode ter... Mexido aqui com a pessoa que morava aqui. Eu não estou... Não estou... Justificando nada do que aconteceu, tá? Simplesmente... Possa ter havido... Cara, isso é muito perigoso cair na cabeça aqui, ó. Cara, vocês não têm noção. Olha isso. Como ficou a lâmpada. Cara, impressionante. Então, possa ter... Acontecido alguma coisa aqui? Se for demonica... Ou algo do tipo... Que esteja interferido... Interferido no momento... Aqui... De ter pego fogo, tá? Não entrei, pessoal. Eu senti... Uma diferença. Eu vi essa porta abrindo. Por isso que eu vim direto pra cá, nos três outros lugares. Mas eu senti uma diferença de clima, de temperatura... No local. Tá? Porque eu tenho informação que o local onde pegou fogo pela primeira vez... Certo? Que eu tenho a informação, correto? Foi aonde estava o computador. E aí, através daí... Foi queimando a casa toda. Vou mostrar aqui o que eu tô de fora. Opa, 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 opa. Cara, não sei, olha isso, pessoal. Olha isso, cara. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Cara do céu, olha isso, pessoal. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Vocês têm noção disso? Cara, vocês têm noção? Cara, olha isso, pessoal. Vocês têm noção disso aqui, ó. Vocês têm noção disso aqui, ó. E na hora que eu cheguei, essa porta fechou. Essa porta, desculpa, essa porta, ela abriu na hora que eu cheguei. Eu vou estar usando aqui o aparelho K2. Ah, eu vou começar com o aparelho K2 aqui, pessoal. Opa, 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 opa. Vamos estar ligando aqui o aparelho, certo? E andando aqui pela casa, tentando a comunicação com algo. Então eu peço, nesse momento, o que é que esteja aqui? Eu peço que vós se comunique comigo através desse aparelho. Realmente, se interviu com algo aqui nesse local. Onde veio a queimar aqui o local. Opa, opa, já tive um contato, pessoal. Olha isso, olha isso, olha. Opa, 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 opa. Cara, pra vocês entenderem, certo? Isso aqui está sem energia, está tudo queimado, não tem energia. Cortado direto no poste, não tem eletricidade aqui dentro, tá? Vocês podem ver que o K2 aqui deu um toque. Olha, de novo. Olha isso, olha isso, pessoal. Olha isso, olha que cara do céu. Pessoal, esse aqui é o quarto onde ficava o computador. Olha isso, olha que cara do céu. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada, cara. Vocês viram isso? Essa porta fechando, cara. Cara, eu tenho que ir arrepiado, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, olha. Olha isso, divulgando aqui na frente de vocês. Não tenha medo, pode se comunicar comigo através desse aparelho. Eu peço que vós se comunique comigo, se aproxime aqui de mim aqui nesse momento. Tá? Pessoal, eu vou encostar mais aqui, certo? Tá o rio de andar pra vocês verem, ó. Que o telhado veio abaixo. Telhas, tá tudo queimado, certo? Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, ó. Eu vou tá guardando com a dois aqui agora, certo? Enfimando aqui no bolso, pessoal. Por isso que deram vocês, tem uma olhada. Opa, 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 opa. Cara do céu. Pessoal, que sensação. De repente, me bateu uma sensação muito forte aqui. Cara do céu. O que é que esteja aqui nesse local? Opa, opa, opa. Opa, 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 opa. Olha isso, pessoal. Opa, 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 opa. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso, cara. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, e olha o crucifixo. Dá uma olhada nisso aqui, cara. Ele mexeu, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Cara, vocês têm noção? Olha o crucifixo, cara. Cara do céu. Vocês viram isso aqui na nossa frente? Eu peço nesse momento. Quem é que esteja aqui? Eu peço que vós se manifestem nesse momento aqui pra mim. Opa, 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 opa. Cara do céu. Olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso? Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Não, não, não. Eu peço que você manifeste com toda a sua força aqui nesse momento. Cara, olha isso, olha isso, olha isso. Caralho do céu, vocês têm noção disso aqui, pessoal? Vocês têm noção disso aqui? Cara, eu estou começando bem aqui, pessoal. Eu estou começando bem aqui. Vai estar mais provado do que o mal que existe aqui nesse local. Eu peço nesse momento. O que existe aqui nesse local, eu peço que vós sente aqui nessa cadeira pra mim nesse momento. Caralho do céu, olha isso. Olha isso, cara. Vocês têm noção disso? Cara, eu estou impressionado. Estou impressionado com isso, pessoal. Caralho do céu, olha isso, olha isso, olha isso. Cara, eu estou impressionado. Cara, eu estou impressionado. Cara, eu estou impressionado. Se inscreva no canal. Cara do céu, olha isso, olha isso pessoal, cara, vocês tem noção disso aqui, cara do céu, cara do céu, cara do céu, eu tô impressionado com isso pessoal, vocês viram a força, o que é que esteja aqui nesse lugar, cara, vocês tem noção disso? Cara do céu, olha isso pessoal. Cara do céu, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Cara do céu, olha isso, olha isso, olha isso. Cara, que sensação horrível pessoal. Eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui, eu peço que vós apareça pra mim nesse momento. Cara, olha isso pessoal, cara, vocês tem noção disso aqui, olha essas coisas, olha isso. Cara do céu, olha isso, cara do céu. Nossa, olha isso pessoal. Nossa, olha isso. Amém. 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 Pessoal, vocês não tem noção, o que eu acabei de vir aqui, tá? O meu sentimento aqui passando ao meu lado, vocês não tem noção. Eu peço nesse momento, cara, começaram a cair as coisas aqui, pessoal, vocês não tem noção. Eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui? Cara, foi muito triste o que aconteceu aqui, mas se for vós que esteja aqui nesse local, que teve a ver com isso, eu peço que vós se manifeste aqui nesse local, certo? Que interaja comigo nesse momento. Eu não estou aqui pra confrontar, mas eu queria que vós interagisse comigo. Se houve algum sentimento nesse local que teve com a pessoa que morava aqui nesse local, que influenciou, ou que aconteceu algo, eu peço que vós se manifeste nesse momento. Ainda nossa, cara do seu lixo! Ainda nossa, cara do seu lixo! Ainda nossa, cara do seu lixo! É isso aí, pessoal, tá feito! Até a próxima! Mais um Memória Sobrenatural! Tchau! 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 restaurado, certo? aonde naquele tempo, eu acabei passando aqui um contato sobre algo que existia no local e hoje está dessa forma, totalmente restaurado, em um lugar novo ok? espero que vocês tenham curtido o vídeo não esqueçam de ter deixado o like obrigado pelo carinho e reconhecimento de todos, até a próxima com mais um Memória Sobrenatural entende olhar e apura a intuição neste lugar frio e sombrio aos primeiros passos ao sentir em calafrio não vou desistir sei que estão aqui no silêncio obscuro coisas mudam de lugar no escoar dos dedos pela parede antiga ao fechar de galo eles tentam te pegar no silêncio desta noite oscura e sombrio com as vozes soltando ouvidos memória sobrenatural 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 Neste lugar frio e sombrio Nos primeiros passos ao sentirem calafrios Não vou desistir, sei que estão aqui No silêncio obscuro, coisas mudam de lugar Ao expoar os dedos pela parede antiga Ao fechar de algo, eles tentam te pegar No silêncio desta noite obscura e sombrio Com as vozes soprando ouvidos Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural